Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú. Hoje estamos aqui pra tu reagir no ar. Rap do Bel Quirnel. D'Ângel Nidel. Isso é ser herói do Bazzara. Bom, a gente fez uma live recentemente no canal. Teve uma donate, né, que foi do Adrian da Rosa. Vocês já devem conhecer o nome aí, ele já fez muita donate no canal. Pedindo sugestão, e essa é mais uma que ele pediu aí. Pedindo sugestão. Que foi... Pedindo sugestão. Dando sugestão. É. Dando sugestão, pedindo sugestão, enfim. Foi esse do Bel. Nunca vi nesse anime, nunca vi esse personagem, não sei nada sobre ele, não sei do que se trata. Mas ele pediu pra gente estar reagindo, então a gente vai ver como tá, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o seu link, é muito importante. A gente tá na nossa meta de pegar 10k aqui no canal. Vai ter uma especial muito bacana. Vai ser especial tanto aqui no YouTube, quanto também lá na Roche. Também é muito importante que vocês ativam o sininho, porque a gente tá postando praticamente 6 vídeos diários, né? Que é 5 pra público geral e 1 pra membro, então conta como 6. Então ativa o sininho pra você não perder nenhum desses tipos de vídeo. E também já que a gente tá nessa... Doideira de passar 5 vídeos por dia, tô tentando achar uma palavra. Nessa doideira de passar 5 vídeos por dia. Deixem sugestões nos comentários de vídeos que a gente pode trazer pro canal. Porque a gente sempre tá precisando de sugestão agora. Sim, agora a gente precisa bastante de vídeo, então... A gente sempre vai pegar sugestões nos comentários. Por mais que não tenha tanto like, assim, a gente vai pegar. Então sempre é bom você comentar em todos os vídeos que for postando no dia, porque uma hora a gente vai pegar, beleza? É isso então, né? Acho que... Vamos ver como tá esse app, né? Do Bazar. É bem antiguinho, se eu não me engano. É de 2 anos atrás, eu acho. É 2 anos atrás. Mas, então assim, não sei o que esperar exatamente, né? Bom, e é isso então, né? Sem mais enrolações, 3, 2, 1 e... Play! Além do YouTube, você também pode ouvir o Bazar nas outras plataformas digitais. Só sincronizar aqui, né? Hum... Qual a gente quer? Dungeon UniBI. Não conheço, não. Peraí, isso aí é um menino? Anime de Dungeon, né? Pelo longo do anime. Pelo nível superior. Eu não consigo lutar. Eu sou nível 1. Aparece o Minotauro na minha frente. Como vou, sou no meu rumo. Se com ele não faço linha de frente. O meu fim é eminente, meu olho se fecha. Sem ter o que fazer, a morte é o que me espera. Eu sou um fraco, somente isso é o que me resta. Tanto eu pude perceber, eu fui salvo por ela. Mas eu prometi ficar mais forte pra proteger minha deusa de todo o perigo. Nada me para, nem mesmo a morte. O asa converto em sorte, então não mexa comigo. Mesmo aqui na já esperança, quem acredita alcançar. Prometi ser um herói, isso não é de hoje. Largue a minha família. Fire, putz! Eu não posso ter me ver. Se vou pra proteger você. Minha deusa, não esqueça por ti, eu posso morrer. Eu dou minha vida para você viver. Quando ninguém me via, você podia me ver. Esse é meu dever. Não é procurar os feridos ou apunhar a espada. Não é isso que define o herói da batalha. Se quem arrisca sua vida, não importa o quanto dói. Isso é ser herói. A cada nível que usufo, uma habilidade rara. Impressiono a todos com minha evolução rápida. Relest friends. Eu passo qualquer inimigo. Eu vou ficar mais forte para proteger os meus amigos. O monstro é liberado em meio à cidade. A minha deusa está em perigo, o que eu posso fazer. Estou com medo, mas eu sou um homem. Eu não posso fugir e deixá-la ali para morrer. Em meio ao causa, a minha espada se quebra. Sem esperança, recebo uma diéstia. Eita. Eu não vou perder mais ninguém. Não vou, vou te prometo, eu vou mais. Caramba! Caramba! Ah, que fofo! É um sentimento de nostalgia que... Sim, sim. Nossa, é muito bom ouvir isso. Minha deusa, não esqueça por ti, eu posso morrer. Desse jeito, tipo antigo, nossa. Minha para você viver, quando ninguém me via, você podia me ver. Esse é meu dever. Não é por curar os feridos ou empunhar a espada. Não é isso que define o herói da batalha. Se quem arrisga a sua vida, não importa o quanto dói. Isso é ser herói. Ice me treina e eu não posso temer. Não vou deixar acontecer de novo. Todos irão ver o mesmo monstro que me derrotou. O Minotauro, ele retornou. Mas eu não quero sua ajuda, então não me interrompa, senão que tipo de homem eu sou. Eu ataco o outro, me ataca, sou ferido, mas não caio. Não sou fraco, não sou mais um menino. Eu aguento cada soco, não me importa se isso dói. Tudo que eu faço é para ser um herói. Rapidamente a história se espalha. Quem me criticava se calou depois. Não vou ficar na assombrada, princesa da espada. Ou mais rápido é subir para o rank S nível 2. Eu não posso ter... Caramba. Nossa. Passada, tamo de volta mais uma vez. Meu canel, tamo junto. Deusa, não esqueça o pute, eu posso morrer. Eu dou minha vida para você viver. Quando ninguém me via, você podia me ver. Esse é meu dever. Não é procurar os feridos ou apunhar a espada. Não é isso que define o héroe da batalha. Se quem arrisca a sua vida, não importa o quanto dói. Isso é ser herói. Caramba. Bazar. Nossa, que saudades de ouvir essas músicas antigas do Bazar. Sério, dá muita nostalgia, né? Porque tipo, o Bazar antigamente era um dos canais que mais estava hypado. Junto com o Pendigma, Darui. Então tipo assim, é muito... Nossa, eu não sei nem falar. Eu estou com um sentimento muito bom ouvido. É muito nostálgico. É uma nostalgia mesmo. Eu curto muito o Bazar. Desde quando ele estava lançando a música antiga de One Piece. Porque ele sempre foi muito bom lançar a música de One Piece. O Bazar é um Bazar também. E faz lembrar muito, faz lembrar muito as músicas de One Piece que ele tinha antigamente. Aquela música do Luffy, até que ele repostou e tal. Eu curti bastante. Em relação ao personagem, eu achei que era uma menina quando eu vi a cara dele. Sério? Sim, porque tem uma cara de menina. Nossa, mas eu... Não, eu jurava que era tipo uma menina. Eu achei que era uma menina. Caramba. Daí, depois eu vi que era um menino. Mas eu não entendi direito ali a dinâmica do anime. Bom, eu acho que eu entendi. É basicamente... Me lembra muito Tato no Yusha. Me lembra muito Tato no Yusha um pouco. Porque Tato no Yusha não tem isso de dungeon e tudo. Mas é tipo um anime de dungeon. É um pouco... O meu nome é aquele anime. É... Que tem o... O Senjinhu. É Senjinhu? É, o Senjinhu. Aquela... Que é um... Mangá. Não é anime. Chumachi e Valkyria? Não, não. Não. Não, é Senjinhu. 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 O do... Do mangá. Que só tem mangá. Não tem anime. Eu não sei o que... Daquele que o Junin fez lá. Ah, tá, tá. Que ele nem é mangá. É... É... Solo level. É, solo level. Tipo, é muito isso parecido um pouco. Com dungeon. Tem isso de nível. Lá é tipo assim. Só pra... É tipo um RPG. Parece ser um RPG. Porque ele fala sobre de nível. Daí tem negócio de ranking. Tem isso de dungeon. Tem isso de herói. E tem tipo... Meio mitológico. Porque tem Minotau. É, tem a deusa. A deusa é este. É, e eles tem tipo umas roupas meio mitológicas. Meio antigos. É bem interessante. Não sei onde que se passa, né. Parece que se passa num... Uma sociedade mais antiga. Deve ser tipo aqueles animes que o personagem morre ou é invocado. É, pode ser que seja. Deve ser tipo isso. É, parece muito. Bom, enfim. Muito obrigado pelo Adrien que fez essa recomendação pra gente. Deixa aí no comentário. Adrien sempre comenta nos vídeos. Então, Adrien, aproveita aí. A gente sabe que você gosta de dar spoiler. Vai. Pode, pode. A gente de spoiler nos comentários esse ano pra gente tá conhecendo um pouco mais. Vai. Explica tudo aí pra gente, beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa reação. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o seu link, é muito importante. Ajuda a gente a bater 10k aí. E ative o seu link, obviamente, porque a gente passa 5 vídeos diários, beleza? Então é isso. Muito obrigado por tudo. E bye. Tchau. Eu vou ficar na assombrada, princesa da espada. O mais rápido é subir pro ranking. Esse nível 2.